Uma das perguntas que eu mais recebo aqui no YouTube e também lá no Instagram do Filosofares é Bruno, por onde eu começo a ler os livros de filosofia? Muita gente quer saber de livros introdutórios e outros querem saber de livros de filósofos. Quais são os caminhos melhores para que a gente possa adentrar nesse mundo da literatura filosófica? Bom, esse vídeo é para começar a tentar responder isso. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Eu estou aqui, como vocês viram aí na capa, aqui também na introdução do vídeo, tentando começar com vocês uma organização, uma lista, que ela vai... Ela pretende ser grande, ela pretende ser extensa, mas ao mesmo tempo ela pretende ser uma espécie de orientação para a leitura de filosofia. É uma pretensão, obviamente, maior do que eu consigo fazer ou consigo responder, né? Mas ao mesmo tempo é uma pretensão que eu trago aqui para o canal e vou também levar para os outros meios de comunicação que eu estou, para que essa lista seja também uma lista colaborativa. Ou seja, eu vou pedir para os meus pares e vou pedir também para você, que está aqui hoje, colaborar para a criação dessa lista. E eu vou juntar aqui um monte de coisa que eu queria já trazer aqui para o canal e que eu não tinha conseguido ainda. Primeiro é, muita gente me pergunta, professor ou Bruno, né? Como que eu começo a ler tal filósofo? Para esse tipo de indagação, eu já fiz aqui uma série de vídeos, que vai estar aparecendo aqui a playlist aqui em cima, como ler Platão, como ler Aristóteles, como ler Nietzsche, como ler... Eu fiz alguns, né? E, inclusive, eu sei que vocês me cobram bastante para que eu volte com essa playlist. Eu vou voltar. Acontece que para essa playlist, eu acabo pedindo ajuda para filósofos ou para amigos ou para estudiosos ou para historiadores da filosofia que são dedicados a este ou aquele autor. Porque eu tenho um pouco de insegurança de dizer, de dar um itinerário seguro, né? Que eu quero trazer coisas interessantes e seguras para vocês aqui, de leitura no filósofo que não seja exatamente da minha área de pesquisa. Então, eu sempre procuro ali um especialista para me ajudar a responder essa lista mais específica de filósofo. Essa aqui não vai ser uma lista específica, ela vai ser mais ampla. Então, esse vídeo é uma espécie de continuação daqueles vídeos lá, de como ler. E também ele vai trazer aqui uma outra indagação que eu já disse, que é as pessoas querem ler filosofia. Só que elas não querem ler um filósofo específico, elas querem ter contato com a filosofia, mas, obviamente, elas querem ter contato com livros um pouco mais fáceis de ler, pela sua linguagem, pela sua temática. E também querem fazer uma entrada na filosofia um pouco mais macia, e não já chegar assustando com aqueles que ele amassam, com aqueles livros mais difíceis, e truncados que vão acabar afastando a pessoa da filosofia. Então, juntando essas duas coisas, eu trago aqui uma trend que tem aparecido aí nos diversos, nas diversas redes sociais, que é esse tal de iceberg. Esse iceberg é uma tentativa de organizar, aí já vi com filmes, eu já vi com livros, eu já vi com animações, eu já vi com várias coisas, mas a gente tentar organizar numa sequência de profundidade, por isso a ideia do iceberg, de acordo com o tema que se escolhe. Por exemplo, se a gente fosse falar aqui de filmes de terror, de um filme menos gore para o mais gore, e aí são camadas que vão se aprofundando de acordo com os critérios que se colocam. Então, o que eu fiz aqui? Aqui eu criei uma lista de critérios para que a gente monte esse iceberg. Como é que vai funcionar? Primeiro eu vou explicar aqui nesse vídeo para vocês quais são as categorias desse iceberg. E dentro dessas categorias, eu trouxe para exemplificar para vocês um livro para cada categoria. E aí eu vou explicar como é que ele vai se encaixar e por que ele responde àquela categoria. Depois, no final do vídeo, já está aqui embaixo, na verdade, na descrição, depois vocês vão poder também ajudar nessa lista. Como? Tem aqui na descrição um formulário. Você pode preencher esse formulário com as suas dicas de livro, de acordo com as áreas. Você pode preencher todas ou algumas. Mas não deixa de preencher para me ajudar, porque a gente vai fazer uma lista colaborativa grande e eu espero que isso possa ajudar muita gente. Eu também, ao mesmo tempo, vou estar em contato com outros filósofos, pensadores, pedindo para que eles me ajudem também a formular essa lista. E também, se você conseguir mandar esse formulário para alguém, vai ser interessantíssimo, porque quanto mais gente responder esse formulário, melhor, e eu também posso aqui trazer uma atualização, que é a outra parte. Eu vou atualizar esse vídeo em breve com esse iceberg e vou disponibilizar certinho a imagem para vocês baixarem, para vocês terem isso, para poder usar aí nos seus itinerários de leitura, para indicação de leitura para alguém que te perguntar também como é que deve ler filosofia. E, obviamente, essa lista vai sendo atualizada à medida que o tempo vai passando. Então, sempre que não tiver um livro lá e eu encontrar e eu conseguir encaixar em alguma categoria, eu vou colocando. Talvez eu comece pela minha estante, depois pelas indicações das pessoas e de vocês também. Então, eu vou fazer talvez um segundo, um terceiro, um quarto vídeo e assim vão atualizando. E essa imagem também vai se atualizando. Beleza? Então, agora o que a gente vai fazer aqui é conhecer essas categorias. Então, eu estou com o computador aqui, eu vou ler para vocês as categorias, vou explicar como elas vão funcionar e como os livros encaixam nelas. Bom, o primeiro nível, que é esse nível que está fora do iceberg, como se fosse o céu ali, né? São coisas que acabam flutuando em volta desse iceberg. Eu coloquei um nível 1 com livros de autores clássicos que inspiram filosofia, mas não são filosóficos exatamente. Ou seja, tem uma inspiração filosófica, tem matemática até filosófica, mas não são livros de teoria filosófica. E a linguagem tem que ser fácil e também até introdutória. Eu trouxe aqui para vocês o Damien do Hermann Hesse, que eu acho que encaixa bastante nessa categoria, porque é uma linguagem fácil, tem temáticas filosóficas, mas não é um livro filosófico. Poderia colocar aqui tantos outros, como Shakespeare, posso colocar aqui o Milan Kundera, podia colocar aqui o Italo Calvino, enfim, tem muitos outros que vocês podem, inclusive, me ajudar aqui no formulário. O nível 2 é a pontinha do iceberg. Livros de filósofos, linguagem fácil, introdutória, e uma literatura que propõe filosofia. Ou seja, também é literatura, mas já é uma literatura de filósofos, ou seja, a pessoa tem que ser filósofa e ela tem que ter escrito de literatura. E essa literatura tem que propor, obviamente, filosofia. Então eu trouxe aqui o Estrangeiro, do Alberto Camus, poderia ser outro do Camus, poderia ser a Náusea, do Sartre, tem outros filósofos também que escrevem literatura e que trazem essa temática. O nível 3 é um nível já de filosofia, então é uma linguagem fácil, introdutória. São livros com discussões filosóficas que se fecham, tem uma temática, não precisa de você ler outras coisas para entender o que o autor está falando. E como eu falei, são discussões mais temáticas mesmo. Então eu trouxe aqui do Sêneca a Vida Feliz. O Sêneca, o Epicuro, tem outros filósofos também que são, assim, você tem uma linguagem fácil, você lê aquilo que ele queria dizer está dito no livro, você pode até completar com outras obras dele, mas você se satisfaz com uma obra só. O nível 4, ele é o seguinte, ele tem que ter uma linguagem que exige um pouco mais de atenção, ou seja, que as coisas vão se complicando. A linguagem tem que ser um pouquinho mais difícil, mas tem que ter pouca atenção para poder pegar. O vocabulário pode até ser usado com coisas específicas do autor. Os temas podem ser inspirados em filosofias anteriores àquele autor, ele pode estar estudando uma coisa do que já aconteceu antes, ele pode estar dialogando com outros filósofos que vieram antes dele, ou contemporâneos, e ele tem que ter uma interlocução obrigatória com outros autores, porque a filosofia já começa a se fazer no sentido que ele vai conversar com outras teorias. Mas também já é, ainda é meio que introdutório, tá? Eu trouxe, para susto de alguns, né? Eu coloquei aqui o Foucault com a história da sexualidade. Por quê? Porque ele é um livro nesse sentido. É uma linguagem simples, claro, que ela exige um pouquinho de atenção, mas é uma linguagem simples. Ele discute aqui a antiguidade, como a antiguidade lidava com a sexualidade. Ele propõe coisas, mas ao mesmo tempo ele está mais numa tentativa de estudar mesmo, de organizar. Tem uma linguagem própria, tem termos que ele utiliza aqui que são só dele, então ele acaba encaixando aqui. O nível 5, ele tem que ter uma linguagem que exige mais um pouquinho de atenção. O vocabulário tem que ser específico desse autor, porque aqui já é uma filosofia dele, ou seja, já começando a ficar difícil, né? Os temas têm que ser inspirados em filosofias anteriores e contemporâneas como também o nível anterior e tem que fazer interlocução com outros autores e já fazer algumas interpretações, umas proposições, ou seja, tem que aprofundar um pouquinho mais na questão e apresentar, talvez, soluções, interpretações, criações de uma filosofia mais própria. Para esse nível, eu trouxe o Lógica do Sentido do Deleuze, que ele faz tudo isso. Ele dialoga com outros autores anteriores, até contemporâneos, ele tem o vocabulário próprio, exige bastante atenção, porque ele já começa a usar coisas aqui muito específicas, o que mais? E tem temas inspirados em outros pensadores anteriores. O nível 6, então, ele tem que ter o quê? linguagem que exige mais muita atenção, um vocabulário específico filosófico do autor, que são obras centrais do autor, tem que ter uma discussão com diversos autores e áreas, uma proposição criativa e também futuras, uma interpretação do presente, mas também uma proposição, uma visão nova, uma perspectiva de alguma coisa nova, e uma criação, talvez, de sistema ou de conceito. Claro que eu esqueci de falar antes aqui, não precisa todos cumprir 100% todos os requisitos, mas tem que se aproximar ao máximo disso. O que eu trouxe aqui para exemplificar é essa obra bem pequenininha aqui, mas bem profunda, já trouxe ela aqui no canal para vocês, que é a Necropolítica, ela cria um conceito, o B&B cria um conceito novo, ele articula conceitos anteriores, tem que ter uma leitura já de outros filósofos, tem que ser mais atento na linguagem, porque ele traz linguagens novas aqui, coisas novas na linguagem, desculpa, e ela é uma obra de perspectiva, de interpretação e de perspectiva também. O nível 7, ele é um nível de linguagem muito entruncada, um vocabulário específico, filosófico do autor, ele pode ser ou não uma obra de filosofia aplicada a outras áreas, como seja da filosofia, mas também pode ser uma obra de filosofia muito específica, de um ponto muito específico, ou de uma abordagem muito específica. Tem que ter uma interlocução com outros pensadores fora da filosofia também, para tornar tudo mais, a dificuldade ainda é maior, e tem que fazer proposições narrativas, de perspectiva, e pode até aplicar conceito em diversas áreas. Eu trouxe aqui, está aqui o volume 1, mas são cinco volumes no Brasil, do Mil Platôs, que também cumpre todos esses requisitos. É uma linguagem bem específica, bem truncada, bem propositiva, tem interlocução com diversos autores, tem várias áreas, ou seja, está aqui em um nível bem mesmo, mais aprofundado. E por último, o nível 8, é um nível que pode usar da filosofia, ou seja, ele tem uma base filosófica, mas não necessariamente ele é um livro de filosofia, por isso que é que eu estou chamando aqui isso que está fora da água, está submerso, mas está fora da água. O que acontece? Pode estar um pouquinho mais para cima da água, um pouquinho mais para baixo da água. São livros específicos de outras áreas que usam da filosofia. E aí, assim, pode ser livro de física, pode ser livro de química, pode ser livro de biologia, pode ser livro de psicanálise. O que acontece aqui, então? São livros que muito específicos de outras áreas que usam filosofia e por isso também usam vocabulários dessas outras áreas. Eu tenho quase nada disso na estante, tá? Mas só para exemplificar, nem é tão difícil assim a linguagem, mas só para exemplificar, eu colocaria aqui nesse nível A Realidade Não É O Que Parece, que é um livro de física do Carlo Rovelli. Nem é um livro de física avançada, mas é mais introdutório, mas para mim, que sou da filosofia, já vou ter dificuldade, porque ele vai tratar aqui com coisas como tempo, espaço, campos de luz, de visibilidade das coisas e um monte de outros assuntos que são assuntos também de filosofia, mas que são aqui, tá brilhando, né? De física. Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouco essa minha loucura aqui, essa minha tentativa de organizar os livros. Como eu falei, não é uma lista definitiva, não é uma lista que se pretende ser exemplar para nada, assim, é só uma inspiração, uma lista que eu quero que ajude mais pessoas, principalmente com as obras mais centrais da filosofia, com os autores mais centrais. Então, se você puder também contribuir, vai ser muito massa, ou no formulário ou até mesmo aqui nos comentários. Ah, não quero preencher formulário, não. Mas, ó, lembrei desse livro, coloca aí nessa lista esse livro aqui, onde que ele se encaixa, ou acho que ele se encaixa nesse ou naquele nível. É isso. Espero que seja bom para todo mundo. Eu volto, então, com a atualização dessa lista, mas volto também antes, obviamente, com outros vídeos, outros conteúdos. Aqui em cima tem um outro vídeo para você continuar aqui no canal, consumindo o nosso conteúdo. A gente se vê numa próxima. Tchau! Tchau!